Decreto define vigilância agropecuária como atividade essencial ao Brasil. Participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. O governo federal publicou em edição extra no dia 20 de março o decreto 10.282 que define como serviços públicos e atividades essenciais a vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias, a prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais e a vigilância agropecuária internacional. As medidas previstas na Lei 13.979 de 2020 deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais citados. São serviços públicos e atividades essenciais, aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. O decreto também proíbe a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais e de cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia do órgão regulador ou do poder concedente ou autorizador. Segundo a publicação no site do Ministério da Agricultura, para o cumprimento do decreto, os órgãos públicos e privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais. Segundo o decreto, devem ser adotadas todas as cautelas para a redução da transmissibilidade da Covid-19 na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais. No último sábado, 21 de março, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, publicou um vídeo em sua rede social falando da grande importância de todo o setor produtivo agropecuário brasileiro, principalmente neste momento de crise. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui hoje para falar sobre abastecimento. O Ministério da Agricultura, uma das suas missões é cuidar da agricultura, pecuária e do abastecimento. Vivemos hoje um momento difícil no nosso país com a entrada do coronavírus, mas eu quero dar aqui uma garantia a vocês que o Brasil, além de grande produtor que é de grãos e de proteínas, vivemos hoje a maior safra da história desse país. Portanto, nós temos produtos, mas precisamos processá-los neste momento difícil porque passamos. Eu quero aqui enaltecer a figura do produtor rural, daqueles que trabalham dentro das propriedades, dos funcionários. Quero enaltecer aqui os caminhoneiros, as transportadoras, as indústrias que processam todos esses alimentos produzidos pelo campo e que chegam até a prateleira dos nossos supermercados. Dizer a vocês que o Ministério da Agricultura tomou todas as medidas para que não se interrompesse a fiscalização, a vigilância, esses serviços essenciais que o Ministério da Agricultura presta a todos os elos da cadeia, tanto da produção até a exportação nos portos brasileiros. Hoje, nós temos uma preocupação com as pessoas, portanto, vocês que trabalham no campo ou nas indústrias processadoras ou transportando caminhoneiros, por favor, tenham cuidado com a sua saúde, usem o que é preciso, lavar as mãos, não andar em aglomerações, enfim, tudo isso que o Ministério da Saúde vem pregando e que todos hoje já sabem. Nós precisamos muito do trabalho de vocês. Hoje, os profissionais da saúde desenvolvem um trabalho maravilhoso de abenegação para tratar as pessoas que contraíam esse vírus. Nós temos que ter cuidado para que esse inimigo oculto que nós temos não chegue até o nosso campo. Portanto, se cuidem, nós brasileiros precisamos muito de vocês. Portanto, aqui, hoje, saibam que o Ministério da Agricultura vem acompanhando todos os dias, todos os elos das cadeias produtivas, para que o fluxo dessas mercadorias não seja interrompido. Ontem, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória para que as ações sejam coordenadas entre a União, os estados e os municípios e que a gente não tenha interrompção de serviços essenciais. E a agropecuária está incluída nesses serviços essenciais porque o alimento é básico para a vida das pessoas. Portanto, contem com o Ministério da Agricultura, contem com a Ministra da Agricultura também. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Amém. Também são consideradas essenciais, segundo o decreto, atividades como transporte e entrega de cargas em geral, produção, distribuição, comercialização de combustíveis e derivados, assistência à saúde, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, atividades de segurança pública e privada, transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo, telecomunicações e internet, captação, tratamento e distribuição de água, captação e tratamento de esgoto e lixo, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços funerários, entre outros. O Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 poderá definir outros serviços públicos e atividades considerados essenciais. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural